Eu sou a Rebeca Dourado e eu vou apresentar o trabalho Contando Nossa História, Divulgação Científica no Instagram, sobre cientistas do Brasil. A divulgação científica busca a comunicação sobre ciência e sociedade para um público leigo. Contudo, diferente do que a maioria das pessoas acredita, essa divulgação não contempla apenas o conhecimento específico da ciência, mas também a explicação do que é ciência e de quem faz a ciência, derrubando assim estereótipos de cientistas gênios isolados da sociedade e ao invés disso estabelecendo a imagem de pessoas com vivências sociais como qualquer outra. É importante relatar a história de pessoas reais que trabalham na ciência para que assim um público amplo possa se identificar com essas pessoas, compreender seus papéis na sociedade e assim apoiar o trabalho delas. No passado, a divulgação científica tinha como base o jornalismo científico, através da televisão e de jornais. Contudo, atualmente na era da informação e da comunicação, as redes sociais têm uma nova importância. As pessoas, cada vez mais, passam mais tempo nas redes sociais, sendo influenciadas e com várias concepções sendo moldadas por elas. Dessa maneira, é importante que nós saibamos utilizar o potencial delas. com o objetivo de divulgar as pessoas que possibilitam a existência da ciência no Brasil, que apresente para as pessoas quem é por trás daqueles dados, daqueles resultados, daquelas tecnologias, foi criada uma conta no Instagram chamada Contando Nossa História, que tem como objetivo trazer pequenos detalhes, pequenos causos da vida de certos cientistas no Brasil, para que as pessoas possam se identificar e conhecer mais. Um exemplo de uma história que vamos trazer é a história de Ana. Ana fez um curso de bioteiria, em que é um laboratório com animais para que sejam feitos experimentos. Porém, ao chegar lá, ao invés de fazer a função que pensavam fazer, colocaram ela para mexer com documentos, para xerocar atividades, e ela, vendo que estava sendo subutilizada, saiu daquele local. Uma história interessante que isso lembra é a história de Zélia, que no seu mestrado entrou no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Contudo, ao chegar ali, ao invés de trabalhar em seu projeto, ela era colocada para fazer funções técnicas, apenas mexendo com alguns experimentos, sem que materiais para leitura lhe fossem fornecidos, ou que fossem incentivados que ela trabalhasse naquele seu trabalho de mestrado. Vendo que era subutilizada, ela também saiu dali. Esse era o tipo de história que você pensava, quando você pensa em história de cientistas? São histórias como essas que queremos contar, e que vamos contar no Contando Nossa História. Obrigada por ver o vídeo até aqui, eu espero que você tenha achado esse trabalho interessante.